G-Streets Records Brasil G-Streets Records Brasil Tamanha confusão Eu vou ficar Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca Meu bem, não sou leão E quero aproveitar Esta zorra maluca Que zorra maluca Não tente me irritar Não vou me transformar Numa velha catuca Que velha catuca Alguém quer me segura Eu posso virar um rumo Se a dor de estatura Eu vou virar um rumo Ninguém me segura Eu posso virar um rumo Se a dor de estatura Eu vou virar um rumo Eu não sou um rumo Eu vou virar um rumo É minha confusão Eu vou virar um rumo Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca Meu bem, não sou leão E quero aproveitar Esta zorra maluca Que zorra maluca Não tem de vida Não vou me transformar Uma velha caduca Que velha caduca Da minha confusão Eu vou ficar Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca Ninguém me segura Eu posso virar um Se a vida está dura Eu vou virar um Ninguém me segura Eu posso virar um Se a vida está dura Eu vou virar um Ninguém me segura Eu posso virar um Se a vida está dura Eu vou virar um Se a vida está dura Eu vou virar um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto